Olá, aqui estamos para fazer mais um avião. Desta vez vai ser um avião mais poderoso, que voa muito bem em linha reta, muito rápido. É um bocadinho mais difícil de fazer, mas a base é a mesma. Ora vamos lá. Começamos exatamente da mesma forma como começámos com o avião-planador. Ficando aqui. E temos então uma cruz no meio. E agora, estamos aproveitando esta marca, vamos dobrar assim. Vamos dobrá-lo a meio. Este é um dos aviões mais rápidos que eu conheço. Agora vamos abri-lo deste lado assim e vamos virar a ponta toda para baixo, toda bem alinhadinha com o ase, temos vincos centrais que nos ajudam, e agora vamos começar a fazer asas. Vai ser várias dobragens para fazer as asas. Então dobramos assim. Primeiro em direção ao centro. Agora vamos pegar aquele bico que dobrámos para baixo e vamos dobrar para cima e eu vou adivinhar ali aquela dobrazinha. É assim. Vamos ver? Com as asas abertas vamos fazer uma dobra e encostá-la aqui naquele bico que virámos para cima. e vamos vincar bem porque isto agora é mais papel dobrado e eu sempre queria mais resistência. Vamos dobrar novamente para dentro e agora vamos virar esta ponta e este narizinho para baixo. e já podemos dobrá-lo a meio. Agora vamos baixar as asas até à base, alinhadas com a base. Cá bem na frente tem várias dobragens e aqui temos o nosso avião. Um avião que quando vocês experimentarem vão ver a velocidade que ele atinge em ninguém. com a base. A base do negócio. Ative.